Por fora, atenção, lá vão elas, largada para o segundo páreo do programa, tropeçou na partida número 1 na hora, mas já está na ponta, livrou um corpo de vantagem, número 1 tem um corpo, um de luz, avança lá por fora, meia dúzia, Lady Prada tomou a segunda, entraram pela grande curva e na hora, número 1 na manta mantém um corpo de vantagem, lá por fora, meia dúzia, Lady Prada em segundo, a número 5, Gata Portenha aparece em terceiro, lá por fora, número 9, Garota Levada tomou a quarta, em quinto vai a número 7, Lex Julia, em sexto vai lá por fora, Número 8, Plezir, em sétimo, número 3, Lawrence, na oitava colocação, número 4, a do Lone, em último, 2, Pão Doce, vamos para o final da grande curva e segue na hora, ensinando o caminho, ela mantém um corpo de vantagem, Lady Prada aparece em segundo, pisaram os 600, contornam a curva de chegada, entram pela reta final, agora é para valer, avança aqui por fora, Lady Prada vem tentar a primeira colocação, número meia dúzia na manta, Vem tentar o primeiro posto, Lady Prada avança por fora, juntamente com Garota Levada e Plezir, aberta, pegada de canhota, vai avançando, a ponteira na hora, junta a cerca interna, ela mantém um corpo de vantagem, vai avançando aqui por fora, a competidora número 9, Garota Levada na luta pela segunda colocação, e cá por fora, Plezir, com boa ação, abriu-se um leque, várias éguas brigando pela primeira, Plezir avança por fora, vem tentar a primeira colocação, e Gata Portenha cruza uma faixa final, vamos aguardar no final escamado, três éguas brigando pela primeira colocação, é muito bom aguardar o Fotochá, já que ele é o dono da verdade.